Fica na poção, fica na poção Já era, roubei Olha aqui Devolve minha cama Ai 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 Slink Meliante achou que ia conseguir fugir de um oficial da FBI Não, tá na boca Não Slink, parou Caraca velho, não acredito, não acredito Você rasgou a sua caminha Eu só segurei, você que puxou Agora eu fiquei chateado Olha isso, olha isso aqui Tu vai dormir aonde agora, ô desgrama? Nossa, na hora que a Bruna descobrir, ela vai ficar muito brava Caralho, viado, agora eu fiquei triste Eu não vou comprar outra caminha pra ele não Ele rasgou porque ele quis Ele sabe que não pode fazer aquilo e faz velho Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira Sejam bem-vindos a mais um vídeo E já chega no like Porque hoje é a continuação do vídeo de ontem Recebendo nossos móveis Como o vídeo ficou muito grande Eu dividi em duas partes Então hoje é a continuação Então já deixa o seu like Que assim que a gente terminar de receber os móveis E de organizar Eu vou mostrar o resultado final pra vocês De todos os combos organizados Com nossos móveis novos Então é isso aí Vamos retomar de onde paramos 3, 2, 1 Essa é a base antiga Essa é a base nova Da nossa mesa Esse aí que você trouxe Seria pra ficar onde? Esse é um aparelho do sofá Então é aqui no lado, né? É que o teu é um sofá um pouco especial O que é mais alto Então você coloca aqui, ó Você colocar aquele prato Aquela bebida Aqui é o porta-controle Qualquer cliente que compra um sofá com a gente Ganha esse porta-copo E porta-controle Aqui pra pôr os controles E a gente tá usando muito Pelo menos você sabe onde fica os controles É, agora eu sei Só tem que tomar cuidado Na hora que fechar Tem que tirar ele de baixo Porque ele é encaixado aqui A gente nunca fecha Então tranquilo Só fica deitado Só fica deitado Ninguém senta nessa casa Lembra que a adestradora falou Que era bom te dar papelão Bozinho? Olha lá, ó Não, você vai se matar Você vai que não Vai Vem que tem a necessidade de Destruir as coisas O meu já estragou tanto sapato Né? Sapato é que ele não estragou, né? Mas, comer os dois sofás Um buraco parecia que uma ratazanda tinha entrado Vem testar a poltrona, vem Você testa um, a Fran testa a outra Senta lá, Fran, naquela lá Puxa, meu bem Ué Não abriu a perninha? Não Vai Deita e relaxa Acho que você vai ficar no meu na outra Caraca, vou deitem É aqui, Fran Como que faz, meu bem? Eu tenho que puxar ela Não puxar no primeiro Você acha que vai botar na outra? Ela tá travada, né? Tá travada Ah, agora você se estica Traz o whisky, por favor Traz a pico Valeu a pena? Valeu Ainda bem que você trouxe Vão que é de uma tamanhinha aqui, ó Ela inclina tanto que você tá mais pra baixo Como assim, sua cabeça tá mais baixa que seu pé Porque ela deita muito Gostou, né, Fran? Não tem tamanho pra baixo aqui, ó Vem, empurra a perna Empurra a perna pra baixo Não vai, eu não tenho Não, minha filha Empurra a perna pra baixo aqui Não vai, eu não tenho tamanho Bora Bora Já treinou perna Isso Vai Vai Não vai dar não Porque não vai dar Vai dar sim Parabéns São Paulo se explicou Olha a lapa Nossa senhora Vem ver de pertinho Vem de camarote Ele falou que vai ter que ir Trouxe dois tamanhos pra abrir Esse é o maior É o maior já? Já trouxe o maior já Porque você falou que não ia abrir muito essa porta Ela não abre muito essa, não Então, beleza Fechou Sério sincera Essa porta a gente não usou muito, não, né? Não Quando usar, passar um pouquinho Não abre ela toda É, abre pouco Caraca, que mesa bonita, velho Aqui você vai ter trabalho Mais uma De novo A gente tá tendo um conflito aqui Porque o tapete que vai aqui embaixo Que eu tô achando que vai ficar muito grande Porque se atrapalhar a abertura da porta Não vai ficar legal Concorda? Não Eu tô tentando convencer a Bruna De colocar o tapete Que iria aqui Lá no escritório Mas vamos testar primeiro A gente vai abrir aqui Vai ver se não vai atrapalhar a porta O outro sorriso Faz diante das câmeras O povo ser testemunha Eu fui obrigada a aceitar Isso Senão fica bom aqui Vai lá pro mundo Não precisa abrir aqui não Por quê? Sabe o que eu pensei? Põe o tapete lá no fundo Depois a gente comprou um pequeno Cai só debaixo do pé da mesa Ótima escolha Vamos lá pra trás Vai ficar melhor mesmo Sai no lucro Nem tinha um tapete pra colocar aqui Agora vai ter Ganhei tapete novo Claro, não vai ficar assim Ainda vou organizar Mas já gostei Vou chamar a Bruna depois pra me ajudar aqui Pra ver como fica mais bonito, né? Mais organizado E por enquanto as coisas estão só jogadas Todos os móveis Até lá na sala, tá? Meio jogado Aí depois a gente organiza E aí, mamãe? Eu não sou o seu pai A gente vai mostrar pra tapete, tá? Não, a gente ainda vai organizar ainda Esse vai lá no quarto, né? No quarto de casaco? Eu não sei que decidi Toma! Eu acho que isso aqui fica na frente da nossa cama Não é, Júnior? Você quer na frente da cama? Sim Esse é meu cabeceiro da cama Vamos primeiro pôr o tapete primeiro Agora a gente vai pôr o tapete lá no nosso quarto Que é esse monstro aí, ó Eu e a Bruna A gente tá muito feliz com os móveis novos Mas tem uma pessoa que tá muito mais feliz Que é a Fran Que vai ter que limpar tudo isso aqui Fácil de limpar Pano úmido Pano seco depois, tá bom? O legal dos nossos móveis é o seguinte Não precisa passar o uso pra móvel Não precisa passar o óleo Nada disso Óleo de peró Pano úmido pra tirar o pó E pano seco depois E não passar o pano seco antes Já que acontece Se tiver o pó Grudado Você pode usar o próprio copo arriscar Tampano úmido E pano seco Acabou Que nem esse vidro aqui Tem gente que inventava Passar vidrex Limpar vidro Esquece tudo isso Só pano úmido E pano seco pra polir Acabou Você vai economizar no produto de limpeza Na paciência dela Não tem tanta paciência A fré paciente mais Não tinha uma pessoa tão calma na minha vida Quer tirar isso aqui? Então vai essa mesmo Não vai chegar aí Pelo que a gente mediu Vai chegar pra aqui Mais ou menos Vamos ver Vamos mexer em tudo aí Que você precisa Eu acho que tem que sobrar Os travesseiros Olha o disco voador Isso aqui vai na borda da cama Não vou arrumar agora Só dar uma esticadinha aqui Pronto Vem, meu bem Ótimo Só isso Só precisa agora Pô, vamos ver Pra combinar? Nossa, que bonito Porque ficou bonito o branco A gente tem um edredom branco Que é bonzaço Ele é pesadão Esquenta pra caramba Nossa, isso aqui ficou bom Senta aqui Calçar um tênis e tal A Bruna fez um bolo hoje Agora é o momento dela Você amostrar Tá oferecendo pra todo mundo agora Se tiver ficado ruim Eu vou me lascar Vai Mas você gosta, né Pelo menos Eu gosto É mentira Eu vou comer também Eu nem almocei Mas eu vou comer um pedacinho Abre aí, meu bem É tanto Não, gente Pode pegar aí É só Visita com o berguminão Visita como primeiro Minha mãe me ensinou Pra você educar Eu tô achando que as duas Não sabem cortar foda Eu não sei cortar foda Tem que cortar no meio Assim não, né? Eu acho que é isso aí mesmo Faz um triângulo Pelo menos é assim que eu faço É, também Bom, Bruno Parabéns Bom dia! Já estamos no dia seguinte Eu tive que descansar ontem Antes de organizar tudo Porque eu tava muito cansado Eu tive que editar vídeo pra vocês Eu vou virar aqui Porque eu soltava na cara, né? De vocês Eu prefiro que fique na minha cara Eu me sacrifico Por você que assistiu os vídeos Então vamos lá A missão é Deixar o escritório Do melhor jeito possível Primeira coisa que eu vou fazer hoje Lá na sala Já tá meio que Caminho andado Porque tá tudo já na posição Que vai ficar Só tenho que Deixar alinhadinho Lá é bem mais rápido Acho que em 5 minutos Eu arrumo lá Agora aqui Eu gostei muito desse tapete Mas esse preto aqui Não tem nada a ver, né? Isso aqui não tá legal Então o que eu pensei em fazer? Tirar esse tapete preto E talvez deixar a bateria Sem tapete Porque o principal aqui Que precisa ficar em cima De um tapete É o bumbo Essa peça aqui, ó Essa peça precisa ficar Num tapete Senão ele fica andando Quando você pisa ali Você pisa e ele vai Correndo pra frente Com o tapete ele não faz isso Porque ele trava Ele não escorrega Aí o que eu posso fazer? Arrastar um pouquinho O bumbo pra frente Ó E eu deixo ele Em cima do tapete branco E aí desse lado aqui Fica sem tapete É uma opção, né? Eu vou ter que fazer o teste Pra ver como é que fica Gente, é o seguinte Más notícias Desistiu o tapete Desistir, velho Desistir Porque ele não tava dando certo Aquele tapete aqui Eu queria muito Que ele ficasse aqui Só que prioridade É o tapete preto Pra bateria no arranhar o piso Também ia matar esse piso aqui, ó Porque ele é muito bonito E se a gente botar Um tapete gigante aqui Vai tampar tudo Não vai dar nem pra ver O piso faz parte Da decoração Então aquele tapete Vai pro quarto de hóspedes Ideia da Bruna Vai pra lá, ó Eu botei a bateria De umas três posições diferentes Aqui Eu nem gravei pra vocês Mas não ficou legal O melhor lugar é aqui mesmo E agora Eu vou dar uma geral na casa E mostrar como que ficou Os rômodos Com os nossos móveis novos Lembrando que Tá sem decoração ainda, né? Tudo de decoração Que a gente escolheu Vai chegar na semana que vem Mas eu vou mostrar Só pra vocês terem uma noção De como que ficou O pré-resultado da casa Com as nossas coisas Porque o resultado final mesmo É depois que a gente decorar Tudo bonitinho Três, dois, um Esse é o resultado da sala Agora olha como é que ficou o quarto Esse foi o resultado do nosso quarto E por último O escritório Tá bom de escritório Agora cadê meu bifão? Por enquanto o escritório Ficou organizado desse jeito Pode ser que futuramente Eu mude alguma coisa de posição Mas desse jeito aqui Ficou perfeito pra mim Tá tudo bem distribuído aqui Não tem nada tumultuado Tem espaço pra poder passear aqui Passear Pra passar aqui E só aqui dentro eu tenho Meu instrumento de trabalho Que é meu computador Minhas câmeras Minha bateria Que eu amo demais Minha geladeira Que vai ter água, suco, refrigerante E eu não vou precisar ficar indo lá Dentro da casa Meu violão Que eu também amo de paixão E sofá Pra eu sentar Pra descansar E pra receber visita também Hoje mesmo eu dei uma pausa ali na edição Eu precisava resolver algumas coisas no WhatsApp Aí eu sentei aqui Fiquei aqui Eu acho que uma meia hora sentado aqui Resolvendo as coisas Porque por mais que eu use Aquela cadeira maravilhosa ali Muito confortável Depois de ficar muitas horas ali Você dá uma cansada Você precisa levantar Esticar as costas E aí eu sentei aqui Esqueci da vida Muito bom esse sofá Galera Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Na semana que vem Chegam as decorações E eu vou gravar pra vocês Porque vai dar uma diferença Se já tá bonito assim Imagina na semana que vem Aguardem ansiosos aí Porque vai chegar muita coisa bonita Muita coisa elegante Estilosa Que vai deixar a casa ainda mais moderna Vocês vão ver Tem decoração pra todos esses cômodos Que eu mostrei agora Algumas coisas vão vir pra cá Pro escritório Tem decoração pro nosso quarto Tem decoração lá pra sala Então se tá bom agora Imagina depois né Lindo Lindo Claro que eu não vou finalizar esse vídeo Sem antes agradecer a Viver Bem Que deu esses móveis pra gente Se você não viu os vídeos Da gente escolhendo os móveis Eu vou deixar o link aqui na descrição Eles fizeram uma parceria com o canal E deram todos esses móveis De graça Eu não tô acreditando até agora Vou deixar o Instagram deles aqui na tela E aqui na descrição também Pra vocês conhecerem mais da loja Porque lá tem uma infinidade de móveis No dia que a gente foi pra escolher Foi muito difícil A gente demorou muito Porque a loja é muito grande Você chega lá e tem sei lá Quinze opções de sofá diferente Quarenta opções de mesa de jantar Vinte tipos de poltrona Enfim É muita variedade Então visitem o Instagram Pra vocês conhecerem Quem tiver mobília no caso Eu recomendo demais Que vocês deem uma passadinha lá Tá aqui o endereço da loja Que eu fui Então fica aí a minha dica Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal E é nóis Fui Tchau 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 Tchau